O segredo da mudança é focar a sua energia em construir o novo e não em destruir o velho. Muitos políticos, num período recente do país, justamente diziam não sou político, sou gestor, sou isso, sou qualquer coisa. Como se a política fosse dispensável para fazer gestão. E eu insisto, quanto mais ousado deseja ser um governo, mais política ele vai precisar fazer. Porque a ousadia técnica, a ousadia da gestão vai tirar da zona de conforto, vai mexer nas estruturas. Se você quer realmente fazer transformação e deixar legado, do ponto de vista estrutural, para o futuro, vai mexer com muitos interesses que vão reagir, que não vão gostar e que vão buscar impedir essas transformações. Com muitos argumentos técnicos, inclusive, para não mudar as estruturas. E faço essa reflexão aqui porque a política na qual eu acredito e na qual eu me inspiro muito na história do presidente Fernando Henrique, e agregaria aqui, não para trazer apenas exemplos do meu partido, do ex-governador Mário Covas, que para mim também é uma grande inspiração, é justamente aquela que cuida das palavras. Hoje em dia parece feio isso. O politicamente correto é atacado, é condenado, quando é, na verdade, tomar cuidado com as palavras, justamente para não gerar conflitos absolutamente desnecessários, que consomem a energia na destruição, nos ataques, quando acho que a energia da gente tem que estar colocada para construir. Esse ano a gente completa 30 anos do Plano Real. Eu fico pensando se o enfrentamento à inflação naquele período fosse feito como se faz política hoje em dia. A gente estaria procurando culpados pela inflação e não a solução para o problema. Quem é a culpa da inflação? A inflação é a culpa do quê? De quem? A culpa é desse, a culpa é daquele. É o que se faz hoje. Simplesmente se gasta uma energia gigantesca buscando apontar culpados. No primeiro ano, no primeiro mês de governo, a gente abriu uma agenda de diálogo com os sindicatos. Eu fui no sindicato dos professores, pessoalmente, fui nas associações das polícias, enfim, e dos outros servidores todos, e naquela oportunidade eu dizia a eles, olha, nós vamos enviar projetos que vocês não vão gostar. Uma coisa eu assumo de compromisso com vocês. vocês vão saber antes, nós vamos trazer para vocês, de forma organizada, as nossas propostas e dar a oportunidade para o que os sindicatos nos apontem as suas considerações. E se for possível fazer algum tipo de concessão, faremos. E fizemos, naquilo que não significasse quebrar a espinha dorsal da reestruturação que nós estávamos fazendo. Então, determinados pontos da estrutura da carreira do serviço público que pudessem ser atendidos nas concessões que os sindicatos nos pediam, fizemos. E acho que isso ajudou muito, não tenho dúvida, a gerar uma percepção na massa dos servidores que mesmo que as medidas fossem antipáticas, o governo não estava passando por cima deles. Não estava passando por cima do servidor, porque havia uma abertura para dialogar. E aí 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 Obrigado.